Abram-se as cortinas, o espetáculo está de volta. A semifinal, Copa Sul no Fundo de Imobiliários. E quando nós falamos Copa Sul no Fundo de Imobiliários, os nossos olhos se presionam. Por quê? A energia, ela transborda. Marcos, Marcos Corrêa, você está feliz de participar da Copa Sul? É uma sensação indestrutível, assim. Eu não consigo colocar em palavras a emoção que é de estar ali. Fala, minha mãe. O olho dele lacrimejou. Eu senti verdade nisso daí. Eu senti que ele está realmente emocionado. Porque agora nós temos um duelo que realmente é intencionado. A faria língua estremece. As torcidas organizadas agora se alvoroçam. Alvoroçam, tá boa essa palavra? Sim, mas você não entende nada mais. Então, assim... Para quem falou 10 crescimentos. O resto está valendo. Porque agora é BCFF. BTG 4K, os banqueiros da saqueadeira. Mas nós temos também a relevância clássica dos suíços, que estão lá no Infinity. E agora eles vão se confrontar. Fernando Crestano Arrui arregaçam as mangas, preparam-se para ganhar a Copa sobre fundos imobiliários. E o nosso querido Bruno Margato, junto também com Augusto Martins, estão lá tensos. Porque eles perderam a semifinal com a HGNG e com a HCTR, mas agora eles vão ganhar. Eu tenho certeza que eles vão ganhar. Será? Será. Não subestimem a força dos suíços. Ele é concentrado. Ele é equilibrado. Diferente de você, Marcos Corrêa. Que você está mostrando um desequilíbrio. Eu estou me esforçando muito para ser equilibrado aqui. Eu estou falando sério e você começa a rir. Está vendo? Isso mostra, denota desequilíbrio. Mas vamos a busca essa. Vamos colocar a bola para rodar a pita. Muito bem, começa o jogo e vai em BCFF contra a HGNU. Rentabilidade. Rentabilidade. Estamos empalhando. Rentabilidade. E daí que é a valorização mais o pagamento aí do período. BCFF ficou com menos 1,17. E o HGNU 5,62. Está bom. HGNU. Está vendo. Está vendo. O Infinity começou a estourar as pipocas em crono. Você acha que tem pipoca de crono no Infinity? Eu, o que você acha? Eu sei que é o que eu acho. Claro que não. Sabe por quê? Lá no Infinity você está comendo pipoca de crono. Você compra pipoca de crono. Então vamos ao que interessa. 1 a 0 para a HGNU. Você tira a minha concentração. Eu falo isso. Se você não estivesse aqui, a Compost1 teria sido muito mais fácil. Muito mais interpretável. E não teria dados. É verdade. Você é o nosso data miner. Você é o nosso data rehouser. Você é o nosso data scientist. Você é o data, o que mais? Scraping. Scraping. Então vamos lá, Marcos Corrêa, a pessoa mais auditada no Brasil. O que vai todo mundo querer nessa base de dados? É proprietário isso aqui. Pode ser auditado aqui. Então agora é dele. Desde que você perencha no Umbudsman da Sun. É, só olha na descrição aqui. Eu vou ter um link. Que é para baixar a planilha, para você controlar os seus investimentos. Baixar o e-book. Fundos imobiliários. E se você está começando agora, tem e-book também. Para iniciantes. E nessa hora a torcida da Sun vai ao Umbudsman, porque eles querem que a gente baixe esses documentos. Por favor. Por favor. Tá bom. Voltando, Marcos Corrêa. PVP médio. PVP medium. Medium PVP é primeiro. Aertivo PVP. Aertivo PVP. Aertivo PVP. Aertivo PVP. Aertivo PVP. Vai. As pessoas estão tristes, cabisbaixas. Fernando Crestano não sabe o que faz mais. Ruim também, desperdido ali. Poxa, e agora? O que nós chegamos na semifinal e vamos perder para aqueles suíços? No fim, não é possível isso. Isso tem que ser resolvido. PCFF reaja. Fernando Crestano, por favor, meu filho. Reaja. Para você não perder para o HGRU. Segue o jogo, Marcos Corrêa, com essa camisa floral. Novos cotistas. Que é um dos pontos fortes do PCFF. Vamos. 222.982 para o PCFF. Joga geriu. O fundo cresceu bastante. Mas 127.502 não cresceu tantas. Fernando Crestano agora começa a tirar as suas manguinhas de fora. Começa a virar para... Já ligou. Já ligou. Na verdade, já ligou para o Bruno Margatti e já falou assim. Bruno, eu vou virar esse jogo. A Copa Sul no fundo de imobiliários é minha. Ninguém me tira. Daí ele faz um ponto e ia falar, agora eu vou te atropelar. Quer ver como é que ele vai atropelar? Crescimento de liquidez. O. PCFF. O. Menos 9,26%. Rui. HGRU. 61,27%. Rui. Rui é português. Você sabia que o Rui é português de Portugal? Não sabia. Não sabia assim que você falou na outra partida. Então, um abraço ao Rui, português de Portugal. Vamos, meu filho. Esse daí o goleiro faltou. O goleiro faltou. Ele voltava no gol na hora. Exatamente. Não pareceu na fotografia. Próximo indicador. Crescimento de rendimentos. E o PCFF ficou zerado na nossa contagem. Zero por cento. E o HGRU. Um crescimento pequeno. 2,61%. Mas o suficiente para ele levar o gol. Então... O goleiro vai ter... Agora. Agora o Infinity é só festa. E as pessoas estão agora em polvorosa. 4 a 1. É muito grande a chance de HGRU chegar na final. A não ser que o nosso querido HGRU. Crestana resolva reagir. E no próximo indicador. Ou ele ganha e perde. Se ele levar mais um gole e perde. É taxa de emissão. Os dois são banqueiros. São banqueiros. Estão na farinha limpa. As duas taxas estão em 3%. PCFF 3,94%. HGRU 3,12%. Ambas altas. Mas... Mas... PCFF 15,94%. 5 a 1. Crestana a essa altura em brancos. O Rui já querendo comprar sua passagem. Voltar para Portugal. Porque agora a tristeza tomou conta do Pátio Moussão. As pessoas não conseguem mais se olhar. Ou olham a ponta e falam. Por que você comprou o carro naquela taxa? Eles disseram. Mas é porque eu precisava comprar carro. E ele ficou aquela confusão. E agora todo mundo sentado. Chorando, chorando, chorando. Porque eles acabaram de perder para o HGRU 5 a 1. Mas será que eles vão fazer pelo menos maior do golzinho? A gente pode ver aqui aí. Nosso próximo indicador é eficiência de custos. 23,97% para o PCFF. E 13,71% para o HGRU. Mas... Para que as pessoas não fiquem muito tristes. Eu vou tirar esse gol do HGRU. E eu tenho uma explicação. Você sabe o maior acordo? É porque o PCFF é um fundo de fundos. Ele gera muito lucro. E acaba pagando muito imposto. Então dá essa sensação de uma ineficiência. Mas muito fundo, no fundo, eles têm, sim, alguma eficiência com relação a custos. Então eu vou dar esse gol para o Fernando, Cristano e Rui. Para que eles também não fiquem muito tristes. Para que não me encontram assim. Eles estão abatidos. Sem vontade de cantar uma bela canção. Mas será que eles cobram barato na taxa? Para ser eficiente assim? Na taxa de administração? Vamos lá. 1,25% para o PCFF. 0,70% para o HGRU. E aquele gol que eu fico triste. Mas agora eu já dei muito tempo para o Tomar. Não se volta no tempo. Você sabe voltar no tempo. Você é o Superboy. Você tem a velocidade no Super1. Você consegue dar voltas ao contrário. Anti. 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 Anti-horários. Anti-horários. Para que a Terra volte. Você conseguiria fazer. Já fiz. Mesmo? Opa. Está corrigido ali no papel. Marcos Corrêa. Como você fez isso, menino Diogo? O Superboy realmente conseguiu fazer. Então a goleada aumenta aqui agora. Então quer dizer que na verdade são dois gols aqui. E Fernando Crestano só tem um gol. Então isso tudo se transforma num 7... 7x1. 7x1. O que aconteceu, Marcos Corrêa? 7x1. Eu já ouvi. Onde que nós ouvimos 7x1? Agora vai entrar. É aquela hora que a edição da Suma agora... Ela pega e fala. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu não vou resistir. E aí sai o barão ali. Sai Marcos Corrêa de Serra e entra aquela voz do maior narrador esportivo do Brasil falando assim. Ninguém sabe o que faz. Ninguém viu. Ninguém sabe. Ninguém viu. Não é que é? Fala. Então agora a PCF está levando de 7x1 porque eu achei que eles estavam no centro. De repente 1x25. Aí que cara que eu vou falar. Nenhum. Então 7x1 para a HGRU. E agora para a gente finalizar, a gente tem dinheiro em caixa. Muito bem. Talvez eles possam ser eficientes aí nesse caso. O PCF ficou por 13,93%. Sim. O HGRU 16,52%. Então o PCF é que veio, né? 7x2. 7x2. Ficou tão mêmico. Existe essa palavra? Agora existe. Agora existe. Então o botão mêmico ficou 7x2. Então meu caro, Marcos Correia anunciando um oficialmente depois de cálculado. Agora vai aparecer aquela tela da Matrix. Os números Correia. Não está na lista de alguma vez. Podia aparecer aquela novela lá, sabe? Aquela... Assim, a velhinha. Ah, é. Renata Sorra, Marcos. É isso aí. Sabe? É. Exatamente. Aparecendo, fazendo cálculos e cálculos e cruzando dados. O Data Scraper. Scrape. Scrape. O Data Scrape aqui fazendo contas e contas até que a grande final está mudada. E aí vem, surgindo, de um lado, HCTR, o fundo das multi-propriedades e loteamentos. E a HGRU, os fundos dos supermercados, das escolas. HCTR, uma gestora voltada para crédito, contra credições. Os elegantes da Paria Lima. Será que vai ganhar essa vitória? Será que vai ganhar essa vitória? Quem vai ganhar? Alguém tem que ganhar a vitória, né? Quem irá ganhar, né? Quem irá ganhar? Quem levará o troféu Topa, Sumo, Fundo dos Milagros? Quem? Deixa aí o seu comentário. Quem você acha que vai ganhar Marcos Correio? Alguém. Alguém. Eu não posso falar aqui. Acho que você tem que falar nos comentários abaixo quem você acha que vai levar a Copa. Lembrando, lembrando que vai ser transmitido ao vivo. Há cores em High Definition 4K. 4K 3D. O que isso quer dizer? Se você usar um óculos especial, Marcos Correio vai colocar o braço assim, ó. E você vai cumprimentá-lo em 3D. Como eu posso fazer? Eu gosto de mostrar para as pessoas que eu tenho um poder sobrenatural. Isso é para poucos. Isso é só para quem nos utiliza o óculos. Sun, 3D, along in the dark. Tchau. Até a Copa Sul ao vivo. Sem águas. Sem cortes. E ao vivo, Marcos Correio, o senhor não passa graça. Porque os gestores estarão detentos. Nós vamos convidá-los. Eles estarão presentes. Então, se ele vier assim, mas como? O que foi? Porque essa copa vai ser uma coisa meio esquisita. Então, a gente vai... Vai se comportar. Igual o Marcos Correio. Eu não vou, eu não vou brincar. Mais um beijo. Mais um beijo. Eu vou, vou ter uma graça. Vou dar uma paletota. Paletota também? Paletota, então. Combinado. Até a Copa Sul no Final Champions. Tchau. 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 Tchau.